Vem cá. Então, o Edilson e o Solange, eles estão no Quênia, e o missionário normalmente tira um tempo, né, para voltar para a base do Brasil, e hoje eles vão trazer para nós assim, algumas informações do campo, e eu quero que você preste muita atenção, porque com certeza são dados novos que você não conhece, né, porque o campo transcultural ele é bem diferente, e nós seremos edificados sim. Eu vou deixar para que ele apresente a irmã Solange, faça as apresentações, e nós vamos então ouvi-los. Graças e paz, igreja. Deixa eu me apresentar, e apresentar a minha digníssima e poderosa, exclusiva e absoluta esposa. Meu nome é Edilson, meus amigos me chamam de Ed, e eu prefiro que você me chame de Ed, porque Edilson é complicado para muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil. Alguns já me chamaram de Edson, de Adilson, enfim, eu tenho vários nomes, mas na verdade um só é o meu real nome, que é Edilson. Mas eu convido você a me chamar de Ed, é mais íntimo, mais próximo, mais a nossa cara. E o povo Burana, o povo com o qual nós trabalhamos, no norte, no Quênia, divisa com a Etiópia, eles deram um nome para nós, e o meu nome é Jabá, não Jabá, Jabá. Jabá significa homem forte, homem corajoso, homem valente. Olha para a minha cara, tem cara de homem valente? Essa daqui é minha esposinha, Solange, Ange ou Sol e Jaro. Jaro significa aquela que tinha sido esperada. Obrigado por descanso. Nós estamos casados há 14 anos, nós não temos filhos por providência divina, ou não sei, nós cremos que Deus pode fazer milagre, mas nós estamos tranquilos. Sabe aquele tipo de crente que se Deus der a gente fica feliz, se Deus não der a gente fica feliz? Somos nós. Mas nós esperamos em Deus, esperamos milagres. Então nós não temos filhos, nós somos missionários há 10 anos, há 10 anos eu sou pastor ordenado, eu e minha esposa somos pastores ordenados, e há 3 anos e meio, 4 anos nós fazemos parte daqueles que têm uma missão de alcançar povos nômades. O que nós vamos falar aqui, talvez vocês nunca tiveram a oportunidade de ouvir. Povos nômades, aquele povo que não para quieto para você pregar o Evangelho. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, e Deus vai mexer um pouquinho contigo, e Deus vai te mostrar coisas que você vai ficar de boca aberta. E nós desejamos compartilhar todas essas coisas com uma única intenção, de que Deus realmente continue usando vocês, de uma forma muito especial, porque nós estamos lá, meus irmãos, por 4 anos, graças ao apoio, à intercessão de cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Porque durante esse período, Deus fez coisas tremendas, e uma das coisas foi que Ele não permitiu que a gente retornasse para o Brasil. Porque nós tínhamos tudo para retornar. Nosso líder, nosso chefe, falou assim, olha, Ed, você vai ter que voltar, ou um de vocês vai ter que voltar para o Brasil, porque a situação de vocês está complicada, para o sustento de vocês não é suficiente. E eu falei para ele, ele falou assim, meu querido, como que Deus coloca um povo no seu coração? Um povo que nós oramos, meus irmãos, durante sete anos. A única informação que nós tínhamos a respeito desse povo, é que eles eram nômades e que eles viviam no Quênia. Nós não sabíamos aonde, nós não sabíamos como chegar lá, e quando nós olhamos esse nome, Borana, nosso coração ficou compadecido, ficou cheio de amor por esse povo. E eu falei para o meu chefe, meu chefe, como que você explica? Deus coloca um povo no seu coração. E Ele te dá essa motivação enorme de fazer de tudo para estar no meio deles. Como que você explica? Deus coloca um povo no seu coração e, de repente, quando você está tão próximo de chegar até eles, alguém diz para você, olha, você não vai conhecer esse povo. Você não vai estar no meio desse povo e você não vai estar pregando o Evangelho no meio deles. Como que você explica a Deus colocar uma coisa tão forte no seu coração e chega alguém e diz que não é assim. E o meu chefe olhou e falou assim, Ed, eu não tenho a menor ideia, mas vamos orar. E nós oramos e Deus reverteu a nossa situação e hoje, graças a Deus, nós estamos lá por quatro anos e agora, dia 31 de agosto, nós retornamos para nós três anos. Passagem comprada, ministério preparadinho para o nosso retorno. Então, esses somos nós. Os missionários que vocês têm nos abençoado. O pastor Antônio tem sido extremamente generoso conosco. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio porque eu sei que ele está pagando um alto preço por nós fazermos parte dessa equipe deles. Porque nós não somos batistas. Eu tenho o coração batista, mas eu não sou batista. Então, e ele tem pago um alto preço no sentido de que ele sabe. Nós temos um vínculo de amizade um com o outro aí. E ele tem realmente nos abençoado de uma forma fantástica, fantástica. Ok, queridos. Deixa eu trazer uma meditação para vocês. Minha esposa vai trazer algumas fotos e nós queremos, nessa noite, realmente compartilhar o que Deus tem feito. E Deus tem feito coisas grandes, meus irmãos. E quando eu digo coisas grandes, é coisas grandes, coisas nas quais Edilson e Solange é de anjo. Não tem nada. Não tem a nossa mão nessa coisa toda. É totalmente o Espírito Santo, é totalmente Deus resgatando as pessoas. É totalmente Deus transformando vidas e vidas que nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca, jamais. Não conhecem. E de repente você apresenta esse Jesus e em poucas palavras você entrega uma Bíblia para essa pessoa. E essa pessoa começa a ouvir essa Bíblia, ouve, e de repente o Espírito Santo vem, invade o coração dela e ela se converte e ela começa a evangelizar o seu próprio povo. Porque da mesma forma que eles viram, que eles entenderam de que a Deus, um Deus maravilhoso, um Deus lindo, eles querem compartilhar isso com outras pessoas. É assim conosco, não é verdade? Quando nós recebemos algo de Deus, ou quando nós recebemos alguma coisa que é preciosa para nós, nós sentimos prazer em mostrar, em compartilhar com as outras pessoas. Esse é o nosso Deus. Por favor, abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20, a partir do versículo 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tripulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com a alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da Graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Deus, em nome de Jesus, é a sua palavra, Senhor, e eu peço que o Senhor traga a revelação. Revelação de uma forma muito particular, muito pessoal, muito íntima a cada um de nós nessa noite, Pai. Porque através dessa palavra nós podemos descobrir coisas tremendas e maravilhosas. E eu sei, Pai, que o Teu Espírito está aqui e vai falar conosco de uma forma muito especial. Muito obrigado, Senhor, por essa Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos, pelas Tuas servas. Obrigado, Senhor, por aqueles que o Senhor tem levantado como os Teus representantes, como os Teus embaixadores aqui na Terra, Senhor. Dos quais nós fazemos parte, todos nós que estamos aqui, fazemos parte dessa missão, fazemos parte desse encarno. Fazemos parte, Senhor, dessa tarefa maravilhosa que é compartilhar o Teu Evangelho, que é que o Teu nome seja conhecido, não somente aqui em Rio Verde, não somente em Goiás, mas em todos os lugares, em todas as nações, para todas as tribos e línguas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Versículo 22. E agora, eis que ligado, eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Sabe, meus irmãos, eu começo louvando a Deus, porque Ele dá um Espírito para nós, um Espírito tremendo, um Espírito que fala conosco, um Espírito que tem comunicação conosco, um Espírito que habita dentro de cada um de nós. Amém? Amém. Você tem o Espírito do Senhor na sua vida? Amém. E quando o Espírito Santo está na nossa vida, uma coisa acontece, Ele se conecta com cada um de nós. A Bíblia diz aqui, na minha versão, que agora, eis que, ligado pelo Espírito. Pense nisso, meu irmão. Você tem um Espírito que habita dentro de você e Ele quer se conectar com você. Ele quer ter a liberdade de usar a sua vida, Ele quer ter liberdade de falar contigo. Sabe, meus irmãos, uma das coisas mais tremendas que acontece com o cristão é quando ele está ligado com Deus. Quando ele não está disperso, quando ele não está viajando na maionese, mas quando ele está ligado. Sabe, meus irmãos, eu tenho dependido completamente do Espírito Santo por vários motivos. E um deles é porque eu preciso exercer o ministério num lugar no qual eu ainda não domino a minha língua. Não domino a língua local. Nós trabalhamos com o povo porana. O porana é a língua, é a terceira língua mais difícil do Quênia. E como você aprende em dois anos e meio, porque lembra, meus irmãos, nós passamos um ano na África do Sul estudando inglês. Nós fomos para o Quênia, nós passamos praticamente dois anos e meio ali. Então, sabe, o Espírito Santo deseja nos usar, Ele quer estar ligado para falar contigo, para te dar poder, para te dar autoridade. Sabe, meus irmãos, quando eu saio de casa, eu sempre falo isso, eu saio de casa ligado com Deus, porque eu quero ser usado por Deus. Sabe, meus irmãos, eu desejo ser usado por Deus. Eu saio da minha casa e eu vou no mercado comprar alguma coisa e eu falo para Deus, Deus, eu estou indo para o mercado, se o Senhor quer me usar, eu estou aqui. Você está entendendo, ligado com Deus? Porque uma pessoa que não está ligada com Deus, Deus tem que ficar, tem que mover de uma forma sobrenatural para a pessoa acordar. Sabe, ela não está conectada com Deus, ela não está ligada com Deus. E aí Deus quer usar essa pessoa, Deus quer usar para atingir uma pessoa, para tocar uma pessoa, mas essa pessoa, essa pessoa que Deus deseja usar, não está ligada nele. E Paulo fala aqui, que ele estava ligado com o Espírito Santo e o Espírito Santo estava dizendo para ele que a coisa ia arrochar para o lado dele. Que a coisa ia ficar complicada para ele. Então, meus irmãos, que nós possamos estar ligados, esse é o primeiro ponto aqui, estar ligado realmente com Deus. Estar ligado com o Espírito Santo para que o Espírito Santo realmente tenha, te encontre disponível para aquilo que ele deseja fazer. Uma vez eu, nós fazemos isso, fizemos isso várias vezes, a gente com uma vontade, um desejo enorme de pregar o Evangelho para as pessoas. A gente pegou a nossa motinha e nós saímos para a vila e antes disso nós orávamos e falávamos Deus, nós não falamos o Burana. Nós não temos capacidade de se comunicar com o povo. Mas eu quero dizer, Deus, que nós estamos aqui e se o Senhor tiver que usar alguém, vai ser nós. E nós estamos aqui para ser usados pelo Senhor. E nós íamos para a vila, meus irmãos, e nós não sabíamos o que poderia acontecer. Nós chegávamos lá e de repente a gente começava a conversar com as pessoas, ou tentar conversar, não é verdade? E de repente, sabe, de uma forma sobrenatural a gente começava a entender tudo o que as pessoas estavam falando. Por que você não dá uma aleluia forte? Obrigado. Você está entendendo, meus irmãos? Isso é Deus. Isso é o Espírito Santo conectado. Ele tem interesse que o povo seja salvo. Ele tem interesse de resgatar o perdido. E Deus usa pessoas. Deus usa você. Só que você tem que estar da mesma forma, com esse pensamento. Deus, eu estou indo para tal lugar. Eu estou aqui. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Me usa, me usa, me usa, me usa. Me escolhe. Tem um monte de gente aqui nessa igreja, mas o Senhor, eu quero ser escolhido pelo Senhor. Tem um monte de gente nessa igreja, mas eu quero ser usado como nunca. Você está entendendo, meu irmão? Deus deseja te usar dessa maneira. Mas você, é uma coisa que depende de você. Deus deseja te usar, mas você deseja ser usado. Aí tem que ter um problema. Porque é conexão. É o Espírito Santo falando com você. Olha, você vai para um lugar e você vai ser usado por ali. Ou você vai ter problemas ali, como está escrito aqui no texto de Atos. O Espírito Santo, ele revela, versículo 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade a cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Sabe, meus irmãos, isso é claro que nós sabemos que nós vamos passar por tribulações. Mas já viu um crente sem tribulação? Quem não tem problemas aqui, levanta a mão. Eu quero que você ore por mim. Ninguém? Levanta a mão aí, pastor. Não deu? Não deu. Todo mundo tem problemas. Eu li um livro e o autor dizia uma coisa fantástica. Ele dizia, um filho de Deus, um praticante da palavra, sempre está com problemas, em via de estar com outros problemas ou tentando sair dos problemas. Esses somos nós. Um filho de Deus, um praticante da palavra, tem problemas. Você é inimigo do inferno, você é oposição, você é a pedra no sapato do diabo. Cadê o amém? Eu sou amém. Dá amém mesmo, porque você é. E o diabo está louco, está furioso com você. Furioso com o que você faz, furioso com o seu ministério. Eu me alegro muito com o que eu tenho visto aqui nessa igreja, meus irmãos. Eu estou na África, mas eu estou muito conectado com as coisas que têm acontecido, principalmente com vocês. Através do Facebook. Mas é fantástico, meus irmãos, porque Facebook para mim é ferramenta de trabalho. É ferramenta de trabalho porque eu posso falar do meu ministério, você pode me acompanhar, você pode orar por mim, você pode até contribuir, como aconteceu com a gente. E, sabe, você fala, olha, nós temos um missionário, um casal de missionários que são meio doidos, porque eles estão no meio do nada, trabalhando com um povo que não para quieto, no meio de lugar nenhum. Então, se você é um praticante da palavra, você vai ter problema, você vai ter tripulação, você vai ter... normal. Somos a oposição, a gente está sempre com problemas, sempre. raramente a gente tem paz e tranquilidade. E Paulo, ele era um cara especial, porque ele sentia algum prazer nisso. No sentido de que ele sabia que ele amava tanto Deus, ele amava tanto a palavra de Deus, que ele estava disposto a morrer por ela. Nós estamos dispostos a morrer pelo meu próximo? Nós estamos dispostos a dar a nossa vida por amor do perdido? Você está disposto a dar a sua vida por aquele bandido, aquele traficante, aquele drogado? Será? Então, meus irmãos, pensem nisso. Pensem nisso. Mas em nada, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Essa é a sua função, essa é a minha função. Com alegria. Ministério, meus irmãos, não deve ser nunca peso. Nós vamos mostrar muitas coisas aqui para você nessa noite, mas de antemão eu te adianto, de antemão eu te adianto, ficou ótimo. Ficou ótimo em português. Mas eu já te digo que nós fazemos com extrema alegria, com extremo amor. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu sou apaixonado por Jesus. Sabe, eu sou doido por Jesus. Eu faço tudo que eu puder fazer por Ele. Por quê? Porque Ele me resgatou. Porque Ele me alcançou. Porque em um dia da minha vida, meus irmãos, eu estava entrando nas drogas. Um pouquinho antes de eu entrar realmente para valer, o Espírito Santo veio e cortou. essa linha que ia me levar para o inferno. E aí eu consigo perceber hoje quem eu sou e aonde eu estaria se Jesus não estivesse interferido na minha vida de uma forma direta. Eu tenho gratidão no meu coração. Por isso que eu sigo Jesus no meio do mato. Eu tenho gratidão no meu coração porque eu amo aquelas pessoas que Deus deseja salvar. Eu amo aquelas pessoas que Jesus deseja resgatar e deseja fazer parte da nossa família. Porque nós precisamos povoar o céu com vidas. E é minha missão. E eu sinto como Paulo. Eu quero fazer isso com alegria. Eu quero cumprir minha carreira. Eu quero chegar lá e dizer Deus, está aqui, ó. O Senhor me deu três talentos. Ou me deu um talento. Me deu dois talentos. Me deu cinco. Mas olha, eu multipliquei. Eu não fiquei parado esperando o pastor fazer. Eu não fiquei parado esperando os pastores aqui fazerem. Mas eu decidi que eu quero fazer parte junto com eles. Eu quero fazer parte daqueles que vão apresentar alguma coisa diante de Deus. Além da sua própria vida. E dizer, olha, está vendo essas pessoas? Jesus, eu pude. Eu tive o privilégio. Eu tive a honra de poder fazer parte da vida de cada uma delas. De alguma forma. Ou diretamente ou indiretamente. Sabe, meus irmãos, missões. Nós temos duas tarefas. Ou duas missões. Tem duas tarefas específicas. Aquele que segura a corda. E aquele que desce a corda para resgatar o perdido. Isso aprendi com o Paul Washer. Chefe fantástico que ele escreveu. Então, tem aquelas pessoas que seguram a corda. E tem aqueles que descem para resgatar o perdido. Mas ele diz o seguinte. Essas são as duas funções que existem missões. Mas ele diz algo fantástico. As duas. Tanto que desce. Tanto que segura. Quanto que desce para resgatar o perdido. As mãos devem ter cicatrizes. Não é verdade? Porque nós. Vocês estão aqui segurando. E o preço está sendo alto. Para vocês. Porque exige de vocês coisas que talvez eu não tenha a menor ideia. Batalhas espirituais. Que vocês. Por tabela. Fazem parte. Porque nós temos muitas lutas espirituais na África. E vocês. De uma certa forma. Por vocês estarem fazendo parte disso. Por vocês fazendo parte da nossa vida. Vocês estão sofrendo retaliação de alguma maneira. Por isso meus irmãos. Nós oramos muito por aquelas pessoas que estão conosco. Porque o que nós conquistamos. Vocês fazem parte. Que recebe o profeta. Na qualidade de profeta. Recebe o dragão de profeta. Significa que tudo que eu conquisto. Você conquista conosco. E. Do lado negativo. É a mesma forma. Porque nós estamos lidando com coisas espirituais. Nos irmãos. Nós estamos lidando com o inferno. E da mesma forma que nós temos lutas espirituais. Lá no próprio missionário. Talvez. Algumas vezes. Vocês vão sentir. Talvez o reflexo. Vocês já não estão sentindo de alguma maneira. Então. Nada tenho. Na minha vida. Por preciosa. O que é precioso para você. Meus irmãos. É. Fazer aquilo que Deus deseja. Que você faça. Que você entregue. Realmente a sua vida para Ele. Que você realmente entregue. É tudo que você tem. Nas mãos de Deus. Portanto. No dia de hoje. Eu vos protesto. Que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar. Todo o conselho de Deus. Isso é o problema da palavra de Deus. Uma vez que nós escutamos. Uma vez que nós ouvimos. Uma vez que nós somos direcionados pela palavra de Deus. Nós não temos escapatória. Nós não temos desculpa. Nós não podemos dizer. Ah. Eu nunca ouvi a respeito disso. E Paulo está dizendo mais ou menos isso. Olha. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu compartilhei tudo o que eu tinha. Eu. 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 Eu preguei o Evangelho para vocês. E se vocês não estão cumprindo. Se vocês não estão obedecendo. Desculpa. Eu não tenho mais nenhuma responsabilidade sobre a vida de vocês. Então. Eu quero que você preste atenção meu irmão. Aquele homem ali é um profeta de Deus. Amém. E tudo o que ele fala aqui. Vem de Deus. E tudo o que ele fala. Vocês estão ouvindo. Vocês estão compreendendo. Vocês estão sabendo que o negócio é real. Se você não toma um posicionamento na sua vida. Com relação aos desafios. Com relação a palavra. Com relação a revelação que ele traz. Para os irmãos através da pregação da palavra. Se você não consegue encaixar isso na sua vida. Ou se você não quer encaixar isso. Deus não vai requerer do pastor coisas que têm acontecido na sua vida por falta da obediência da igreja. Por falta da sua obediência. Por falta da minha obediência. Então, nessa noite, eu quero que você reflita a respeito disso. Tua vida é muito preciosa para Deus. E Deus realmente deseja usar a sua vida. Paulo foi um homem especial. Ele amava muito a Deus. Eu estou fazendo um estudo muito interessante. Baseado em um artigo que eu vi na internet. Que eu achei fantástico. Que fala sobre amigo de Deus, servo de Deus, escravo de Deus. O que nós somos? O que você é? Você é servo de Deus? Você é amigo de Deus? Você é servo de Deus? Ou você é escravo de Deus? E tem diferenças, meus irmãos, fantásticas. Fantásticas. Porque o amigo, ele tem uma... Eu posso dizer que é como se fossem algumas hierarquias diante de Deus. E Paulo está nessa hierarquia de escravo. Ele diz, eu sou escravo de Cristo. Porque ele ama tanto a Deus. Ele quer tanto servir a Deus. Ele quer tanto fazer a vontade de Deus. Que ele diz, eu morri para o mundo. Eu morri para as coisas do mundo. O meu desejo, a minha vontade, o meu prazer é um só. Servir a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. Seguir a sua vontade. Então, nessa noite, meus irmãos. Eu quero deixar essa simples palavra para vocês. Com uma forma de dizer que missões é assim. Nós não somos diferentes. Nós não somos melhores do que vocês. Apenas as nossas lutas são diferentes das de vocês. A Bíblia diz que cada um deve pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Talvez a cruz que você está carregando hoje e eu não dou conta de carregar. E eu tenho certeza que muito da cruz que eu carrego, muitos também não desejam e não dão conta de carregar. Cada um na sua. Esse é o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua tarefa no meio da igreja. Então, nessa noite, que o Espírito Santo possa nos levar a ter essa compreensão de quem eu sou, de quão importante eu sou e de quão importante eu sou, no sentido de que pessoas precisam ser resgatadas. E Deus está olhando para essa igreja nesse momento, está vendo quem está com o coração disponível para ir. Quem está disponível para dizer, eu estou afim, eu vou pagar o preço. Se preciso for, eu vou passar por tripulações, por dificuldades, por amor a Cristo. Porque mesmo essas tripulações e essas dificuldades, meus irmãos, são passageiras. Essa leve e momentânea tripulação. É leve e momentânea. Você não vai passar isso para o resto da sua vida. Deus, Ele entra com providência em todas as áreas. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais não será acrescentado. Busque as coisas de Deus, busca o reino de Deus e assista assentado a Deus tomar conta das coisas que pertencem a você. Toma conta das coisas de Deus, que Deus vai tomar conta das tuas coisas. Ou você quer trocar com Deus? Você quer que Deus tome conta, você quer, você mesmo quer tomar conta das tuas coisas. Se Deus é Deus, meus irmãos, Ele é poderoso para realmente suprir todas as nossas necessidades. E o Deus que eu sirvo, e aí eu vou falar com boca cheia, eu conheço esse Deus. E eu sei que Ele é poderoso mesmo. Eu sei que Ele é poderoso para transformar alguma coisa que aos olhos humanos seria impossível. E Ele traz diante dEle, Ele olha, Ele dá uma ordem. Deus não tem sonhos, meus irmãos. Deus não sonha com a igreja grande. Deus não sonha em salvar as nações. Deus não sonha. Deus é Deus. Quem sonha é o ser humano. Eu e você, nós sonhamos. Deus deseja. Deus determina. Deus diz, faz e é feito. Porque a palavra dEle foi dessa maneira. Todas as coisas foram feitas através da sua palavra. Deus não sonhou com essa igreja. A igreja é batista nacional. Deus deseja essa igreja forte. Deus deseja essa igreja poderosa. Deus deseja essa igreja sendo luz e sal no meio das trevas. E sal no lugar nos quais as pessoas perderam completamente a razão de si. Perderam a sua motivação. Perderam o motivo pelo qual elas estão aqui. Esses somos nós. Que Deus te abençoe, meu querido. E que Deus possa realmente continuar falando aos nossos corações. Amém. Amém.